E aí pessoal beleza Hiroto Babosa canal investicard sejam todos muito bem vindos mais um vídeo aqui nesse canal pessoal voltamos com nossa promoção promoção encontre e ganhe tá ok como é que funciona essa promoção em algum ponto deste vídeo eu deixei algumas letras ou combinação numérica não sei eu só vou decidir na edição mas eu quero que você atente em todos os momentos do vídeo do princípio ao fim porque esse especificamente será um código e ao longo de todo o vídeo vai ter pelo menos três numerações tá ok pessoal preste atenção o primeiro que encontrar o primeiro que encontrar e falar para mim lá no meu instagram eu vou no momento que o vídeo for para o ar eu vou começar a gravar a minha tela do instagram porque pessoal tira tema das últimas vezes que eu fiz isso é pessoas mandaram uma mandou na frente outra mandou no mesmo minuto só que depois acontece o que aconteceu que uma certa pessoa começou a dizer que eu estava roubando porque no instagram não tem aquela diferença por exemplo de se a pessoa mandou vamos supor que de 19 horas e 35 minutos mas só que ele mandou primeiro por exemplo ele mandou 19 horas e 35 minutos e 05 milésio e 05 segundos a outra mandou 19 horas 35 minutos e sei lá 45 segundos não aparece essa diferença só aparece a hora e um minuto então um inscrito me deu uma dica falou iraúdo você grava e aí se alguém ficar com tema com certeza que vai ficar sempre tem você pega e manda o vídeo para essa pessoa para ela ver que mesmo ela mandando no mesmo tempo da que ganhou ela mandou depois ok valendo 51 no pics tá bom pessoal valendo 50 no pics vou explicar mais uma vez do começo ao fim deste vídeo nós vamos ter um código que vocês é claro eu tenho que dificultar para vocês para vocês acharem possa ser da cor do papel de parede da cor do quadro não sei pessoal vocês têm que observar atentamente vou deixar um código aí de no mínimo três letras ao longo de todo o vídeo o primeiro que encontrar e me enviar lá no insta mandou para mim o código o código é tal você acertar já vou pedir seu pics tá bom para te fazer a a transferência do pics de 50 não é muita coisa mas já ajuda a algum de vocês tá bom então é isso aí espero que vocês prestem bastante atenção porque a gente vai premiar aí quem encontrar esse código tá bom pessoal isso aqui é uma forma de tentar levar os meus inscritos também a me acompanhar um pouco mais no instagram e também premiar algum de vocês é claro ok então muito obrigado para você que tem acompanhado nosso canal tem assistido nosso canal espero que tenha gostado do nosso vídeo se gostou deixa o like se não gostou deixa o like também boa sorte a todos vocês espero vocês lá no insta tá bom então fui então e...